O céu está dizendo, eu te garanto, eu te sustento, eu te socorro, a minha mão está sobre ti, a tua casa me pertence, a minha glória vai se manifestar na tua vida, a oração ainda tem poder para mudar a história, a oração ainda tem poder de mudar a causa, se a oração não resolver, nada mais vai resolver. Parece que eu estou vendo Paulo olhando para Silas e dizendo, está difícil, mas vamos orar, está difícil, mas vamos clamar, eu não sei se tem crente aqui que ainda gosta de oração, eu só vim pregar para crente que gosta de oração, tem crente que gosta da emoção, mas ainda tem crente que gosta da oração, tem crente que gosta do oba-oba, mas ainda tem crente que gosta da oração. Jeremias 33, 3, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, era para você estar dando glória. Salmo 91, verso 15 e 16, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livralo e glorificarei, dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou continuar para ver se tem crente de oração aqui, Marcos capítulo 10, versículo 46, Jesus está passando em Jericó, o homem está em estado deplorável, ele começa a aclamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém está dizendo fica quieto, mas ele sabe que a oração tem poder, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, alguém está dizendo ele não está te ouvindo, mas ele sabe que a oração tem poder, Jesus, filho de Davi, tudo que o diabo quer te ver de boca fechada, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha o que diz o texto, e parando Jesus, mandou que lhe trouxesse, não, você não pegou se não tinha dado glória, eu vou repetir, a oração move o sobrenatural, melhora a oração, eu vou melhorar, a luta não parou, Jesus, a prova não parou, Jesus, o deserto não parou, Jesus, a calúnia não parou, Jesus, a fome e a sede não parou, Jesus, os romanos não pararam, Jesus, os fariseus não pararam, Jesus, havia cruzes não parou, Jesus, a cruz do calvário não parou, Jesus, nem a morte parou, porque ele ressuscitou no terceiro dia, mas a oração para, a oração, deixa eu ver quem vai adorar, se o diabo pensou que ia te parar, ele vai ter que ir você aclamando aqui nessa noite, oh meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, pega na mão desse crente, aperta para ver se ele ainda dá glória para Deus, aí vai, olha dentro do olho dele e diga, clama que Jesus responde, vai, clama que Jesus responde, vai, eu estou vendo o crente arrebentado aqui, mas que está clamando e está dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia! eu estou sentindo a graça de Deus aqui, eu vou pedir, não coloca fundo não, porque aqui não tem técnica não, aqui é debaixo de oração, aqui é debaixo do poder de Deus, aí só quem vem comigo, vai, levanta a mão direita, a mão esquerda aí, faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir, está calado, tem gente achando que é ponto final, só que Jesus está ouvindo o clamor de alguém que está no meio dessa multidão aqui, tem gente que está achando que já é, eu vou repetir, eu não preciso fazer movimento não irmão, Jesus está ouvindo o clamor de alguém, deixa eu ver se é o teu, deixa eu ver se é o teu, deixa eu ver se é o teu, está arrebentado, mas continua no propósito, ela é baralha sua, é se afalha-se, já que no Augusto tem pessoas que já receberam um samba aqui nesse congresso, tem pessoa que vai chegar na igreja dele, quando o congresso entrar, ele não vai chegar na porta e vai dar a paz do Senhor não, ele já vai chegar na porta, está pegando na mão do obreiro e dando rajada de línguas estranhas, não é irmão, não vai entrar desfilando na igreja não, vai entrar marchando, porquê pastor? Porque Deus já derramou um samba durante esses dias de congresso, Deus já derramou um renovo durante esses dias de congresso, pastor, então o que que Deus vai derramar aqui nessa noite? Resistência, hum, resistência,